Dias! Boas-vindas ao Futebol Lager 2023 e daí as boas-vindas à primeira série do canal. Não sei quantos episódios vai durar, certamente até à chegada oficial do jogo, que é no dia 8 de novembro, mas se correr bem pode ser que até estendamos mais um pouco. Pelo menos a primeira temporada vamos fazer de certeza e tornar isto uma série, uma série, talvez até uma novela, à boa maneira da novela mexicana. Qual é o desafio? Vamos pegar numa Roma que não vence a série A italiana há 21 anos. Já agora, a Roma, o Roma... Bem, eu fui fazer a minha pesquisa e em português de Portugal vamos dizer sempre U, porque é um clube e não vamos adotar o italianismo. Portanto, vamos chamar o Roma, o Inter, ok? Se não querem acreditar em mim, acreditem em os linguistas, vejam isto. Dizia eu que vamos pegar num Roma que não vence a série A italiana há 21 anos e que a única coisa relevante que conquistou nestes últimos quase 15 anos foi mesmo essa Conference League da qual ainda te leves de lembrar na época passada. O plantel é bom. Mesmo sem grandes mexidas, temos três bons centrais. Aqui o Roger Ibanhas, o Smalling, o Gianluca Mancini. Temos bons médios, o Cristante, o Pellegrini, o Matich. E temos também dois lesionados de relativa longa duração. Aqui o Vijnaldum e o Zaniolo. O Zaniolo vai estar de volta mais cedo, mas o Vijnaldum provavelmente só depois do Mundial. Atacantes, belíssimos. Dybala, Tammy Abraham, Belotti, El Sharaoui e por aí fora ainda alguns miúdos que prometem muito neste plantel. Olhem-me bem para este Zalewski. Olhem-me, por exemplo, para este Faticante e parece-me dos melhores médios jovens do jogo. E ainda um Cristiano Volpato que eu acredito que é capaz de dar jogador. Por isso mesmo, e para já, sem contratações, vamos vestir aqui o manto de especialista tático, começar a desenhar a forma como vamos cilindrar quem nos vai aparecer à frente. Será que eu estou confiançudo? Talvez, mas não se esqueçam que... Olhem-me, José Mourinho. Falando da tática, vamos aqui com uma linha de 4 defesas com o lateral do lado esquerdo mais atacante. Aproveitar que temos dois bons laterais esquerdos, o Matias Vinha e o Spinazola, que têm aqui lesões de curta duração. Um central sem medo de jogar a bola, até porque temos, dos 4, temos 2, 3 centrais que jogam bem, têm um bom passo, têm boa técnica. Depois, dois médios, um com preocupações mais defensivas e outro numa das minhas posições, ou papéis favoritos do FM22, este papel de médio centro. E depois, aqui este assimétrico, com um extremo bem aberto do lado esquerdo. E eu acho que o Zalewski vai jogar muitas vezes nesta posição, aqui o nosso Nikola Zalewski, dois jogadores, um avançado de sombra, provavelmente muitas vezes o Dybala, e aqui um jogador que pode estar aqui mais perto também do Dybala aí na frente, um ponta-lança de raiz. É uma tática que foca especialmente o jogo pelo main, não temos grande abertura de extremos, é aquilo que eu chamaria um gag and press, um bocadinho afunilado, com linhas altas de pressão e a ideia de atirar as equipas adversárias para as extremas, ou seja, não lhes dar espaços no meio. Em suma, atacar, ter a bola e aproveitar a qualidade técnica de alguns dos jogadores da nossa equipa. A pré-época correu-nos bem a mostrar que para já a abordagem tática parece acertada, a ideia é, aqui um regresso ao José Mourinho mais nos primeiros tempos da carreira, um futebol intenso, com os olhos na baliza adversária, mas um bocadinho mais rendilhado e com algum foco também na posse de bola. Até porque, tecnicamente, a nossa equipa é bastante boa, mas a época não vai ser fácil. Segundo a imprensa, devemos ficar aqui pelo 5º lugar. A direção pede-nos qualificação para a Champions, os adeptos pedem-nos um bocadinho mais do que isso, ligeiramente, gagar a Série A, mas o que é mesmo, mesmo, mesmo importante para eles é acabarmos acima da equipa da Lazio e do Napoli já agora, mas especialmente aqui dos Laziales. Na primeira jornada temos um jogo difícil, uma deslocação a uma das boas equipas da Série A, o Sassuolo, e ainda por cima temos uma baixa de vulto, o Dybala, que para mim é o melhor jogador da equipa, tem uma pequena lesão, o que torna o jogo muito realista, porque na vida real o Dybala passa muito tempo lesionado, e não está recuperado. Vai este 11 começar a época, e no lugar do Dybala, arrisco, Cristiano Volpato, 18 aninhos, e não é que o homem mostra logo ao que vem, o homem, 18 anos, enfim, é capaz. Bem, 12 minutos e 1-0, quem marcou exatamente? Cristiano Volpato, só que o Sassuolo empata logo na primeira vez que chega à nossa área, 16 minutos, 1-1, logo depois, penalti a nosso favor, e o experiente André Abelotti, e lá para dentro, 2-1, aos 23 minutos. O nosso domínio não impede outro penalti, mas desta vez, a favor dele. Só que Rui Patrício liga o botão milagreiro, e vai lá buscá-la, grande Patricinho. Por isso, a intervalo vencemos por 2-1, e na segunda parte, controlámos o jogo, o Cristiano tem marca ainda antes dos 60 minutos, num belíssimo remate cruzado, e o primeiro jogo significa, a primeira vitória da temporada, 3-1 no terreno do Sassuolo. Na segunda jornada, sai-nos um daqueles jogos, já para abrir, recebemos o Napoli em casa. Eu, curiosamente, fiz este jogo no exato dia, em que na vida real, o Roma recebeu a equipa de Nápoles, e na vida real, perdeu por uma bola a zero. Aqui, a direção espera um empate, os adeptos também, mas temos aqui mais algumas nuances. Vamos ver se estamos à altura disto. Antes de entrarmos no terreno de jogo, os favoritos ao título, já começaram por escorregar, na casa do poderosíssimo, Spézia. Este é o nosso 11, com o Dybalinha a 100%, e este é o 11 deles. E aqui vamos nós, um início morno, com um balde de água a ferver no Olímpico, pouco depois dos 30 minutos, porque aos 33, Pellegrini a aceitar um passe do Karsdorp, e a metê-la lá dentro. E é logo a seguir, aos 36, o mesmo Pellegrini bate o livre, o Merré defende, e o Zalewski, o nosso polaco de 20 anos, mete mais uma batatinha. Ao intervalo, domínio, dois golos de vantagem, era difícil pedir melhor. Na segunda parte, eles vieram previsivelmente para cima de nós, ainda reduziram aqui com este autogolo do Manchiri, mas a verdade é que o jogo termina, e mais três pontinhos, merecidos e segurosos, contra um rival que ainda por cima, na vida real, nos bateu. Champions, é coisa com a qual não fomos agraciados, por estes lados, para a estreia do licenciamento das provas da UEFA, aqui no jogo, mas ao menos temos Liga Europa. E deixa eu dizer-vos, que bonito que está isto, com as licenças todas da UEFA, diga-se de passagem, o grupo que nos calhou, deixa a coisa bastante em aberto, para o nosso lado, somos claramente, a equipa favorita, a equipa do POT1, e acabamos num grupo como a Kabi Haifa, de Israel, o Karabag, do Azerbaijão, e o Midtelan, da Dinamarca. Temos, diria eu, a obrigação de passar, e em primeiro. Depois de duas vitórias, vamos receber, de uma equipa recém promovida, o Cremonese, e regamos bem, 1-0 pelo Abram, aos 12 minutos, ele que decide, que um golo não chega, e aos 17, faz o segundo, aos 32, o Central Ibegues, faz o terceiro, a responder aqui, é o cruzamento do Dybala, não sei se já vos disse, é o meu jogador favorito, da nossa equipa, e a Abram, carimba o Atricos 47, olhem bem, para a qualidade, desta finalização, e assim, fechamos um 4-0 final, um bocadinho exagerado, para aquilo que nós produzimos, mas bastante saboroso, na quarta jornada, vamos a Empoli, antes do fecho do mercado, é um jogo perigoso, porquê? Porque quase não conseguimos descansar a equipa, no entanto, desbloqueá-mo bem, logo aos 13 minutos, um belíssimo contra-ataque, um passo extraordinário, do Zalewski, e o Abram desviar, do guarda-redes adversário, e logo depois, aos 20 minutos, o Dybalinha, do meu coração, a emendar, é assim que diziam, os comentadores de futebol, um centro do Pellegrini, ia fazer o 2-0, depois, provavelmente, um conselho médico, mal interpretado, levou-nos a consumir, 3 bolas, ou 3 doses de bolas, nos ferros, para vermos o adversário, no primeiro remate em quadrado, reduzir para 2-1, logo à beira, ou mesmo à beira, do intervalo, aos 68 minutos, o Dybala, faz o seu segundo gol, meu Deus, eu estou, a começar a ter, uma mancrush, neste senhor, mancrush, não resolvida, porque aos 76 minutos, ele decide fazer o terceiro, exatamente, e aos 80 minutos, eu decido tirá-lo de campo, só para evitar surpresas de enfermaria, aliás, eu vou gerir muito bem o Dybalinha, porque, ele é dos mais importantes da nossa equipa, se não o mais importante, se não sei, se foi por ter tirado de campo, eles ainda vão a tempo nos assustar, fazem 2 golos, um aos 90, outro aos 90 mais 2, mas ainda assim, 4-3 final a nosso favor, quarto jogo, quarta vitória, mas aqui há algumas más notícias, porque o Zalewski faz, aqui um dói-dói, e desfalca a equipa, cerca do mês, e tendo em conta, que nós jogamos, com aquele extremo esquerdo, ali aberto, das duas uma, ou vamos inventar alguém, para jogar lá, ou vamos jogar, se calhar, com este extremo à esquerda, mas um bocadinho mais, metido para o meio, ali mais próximo, dos dois homens, dos dois médios ofensivos, nisto, chegamos ao último dia, do mercado de transferências, temos aqui 15 milhões, para gastar, só que, temos muita pouca margem, nos salários, a não ser que apareça, um grande negócio, ou um empréstimo, ou que vendamos alguém, não parece que vai ser, um 31 de Agosto, especialmente animado, pode é ser, que apareça, uma boa proposta, destes jogadores, que estás a ver aqui, que têm interessados, talvez o Cristante, talvez o Cardstop, nós pudéssemos vender, por algum dinheiro, talvez até o Patricinho, que me perdoem os Tugas, porque eu acho que conseguimos, ir buscar alguns, alguns guarda-redes interessantes, no mercado, a verdade, é que estamos, já quase no fim do dia 31 de Agosto, e não parece que vai haver, mesmo muitas mexidas, tentei ainda, duas movimentações, de última hora, Jasper Karlsson, do Ozilkmar, ele ia encaixar ali, como uma luva, no lado esquerdo, do nosso ataque, e o Marcel Sabitzer, do Bayern, para fortalecer, um bocadinho mais, do nosso meio-camp, e, a verdade é que o primeiro, não deu, esteve quase, mas não deu, mas o Marcel Sabitzer, está a caminho, e provavelmente, direitinho, ao 11 inicial, nisto, dá para perceber, por exemplo, somos a terceira equipa, que mais gasta em salários, mas a verdade, é que gastámos 0€, em contratações, bem, vamos abrir setembro, e antes de entrarmos, nesta fase louca, de jogos, que vai aqui, anteceder o Mundial, recebemos a Sampdoria, uma equipa, histórica, de Itália, tem andado um bocadinho, arredado aqui, dos grandes palcos, mas vamos, vamos com bem, vamos na máxima força, vamos triar já, o novo reforço, ele mesmo, o Marcel Sabitzer, aos 24 minutos, uma bela saída, entre aspas, do Guadarreres no Vez, permite-nos um 1-0, na cabeça do Tame Abram, aos 42, novamente, o avançado inglês, a aparecer na cara, desta vez, do Guadarreres da Sampdoria, e a dobrar a vantagem, 2-0, depois, vocês olhem bem isto, porque um tiraço, do El Charaway, do meio da rua, faz o nosso terceiro golo, mas, bem, eu não sei bem, onde é que o El Charaway, foi tirado em inspiração, para o jogo de dois, olhem para este segundo, aos 64 minutos, Jesus Senhor, que ruaço do El Charaway, de onde é que veio este tiro, homem, meu Deus, enfim, vejam isto, eu vou para outra vez, não, temos que ver a repetição, enfim, nem se deu, sei onde é que isto veio, até o final do jogo, há que dizê-lo, que com o 4-0, toda a gente tirou férias, merecidas, e este resultado, permite-nos encarar, o que aí vem, com algum otimismo, sim, estamos no primeiro lugar, da Série A, em igualdade com o Milan, o Inter ainda se pode juntar, a nós ganhar os dois jogos, em atraso, e a seguir, vai começar, nova aventura, porque até o Mundial, vai ser, sempre, sem descanso, mas, não há razão nenhuma, para te ver, seja o que for, basta lembrar que, I am José Mourinho, se o episódio de hoje, já tiver saído, vais encontrá-lo aqui, se não, aproveita que eu estou, mãos largas, e a oferecer, vários tutoriais, sobre o FM 23, o primeiro deles, está aqui,